E aí E aí E aí E aí Caralho Caralho você foi humilde aqui na quantidade de torre em E aí Que é buffer né enche aí tem energia sobrando Terra não para de aumentar É por causa do Do farm Do farm A dark fog dropa solo Todas as naves que você mata Dropa solo energia tem O Lugar onde vai fabricar a A matriz branca tá cheio de verde Já acumulada para começar a Produção só tá faltando Matéria escura Deixa eu ver Nosso arpe aqui Local Até porque tava fazendo o arpe com verde Mas parou a produção da verde? Não tá indo pro outro lugar agora Acho que bugou aqui isso sim Aí agora é zero graus Noventa graus norte vai dar no polo né Se eu tiver certo nas minhas contas tem que dar no polo certinho noventa graus Se o planeta for redondo Tirar a pesquisa verde do arpe velho Coisa que não tá produzindo Não 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 é isso Eu tirei daí que eu já levei para onde vai fazer a A matriz branca verde Entendeu? Faz uma pedida pequena e tira da torre onde tá verde guardada Não, o que eu tô falando é que tirou a pedida Da torre faz o arpe e tirou a pedida da Da matriz verde Não não é porque eu não ia pra ela Saia direto da onde tava fazendo a pesquisa verde Era do lado É do lado Do lado da pesquisa Não é do lado da pesquisa que tá aí? Sim Então era puxava direto da esteira Pode ver que tem um sorterzinho na esteira Que passa em volta Aham É agora não tá vindo mais Porque não tá indo mais matriz verde pra essa esteira Faz uma pedida agora de matriz verde com a torrezinha aí do lado E põe nessa esteira Só o mínimo só necessário Só os negocinho ali de De que tá acabando Os veios Pode ficar tranquilo Tô de oi Como faz pra colar ignorando a colisão de itens Segura o shift Se você tiver com mod de blueprint tweaks Se você não tiver com mod tem que segurar O shift e apertar enter Se eu não me engano A pingola crescendo Dois buracos que eu vou tapar aqui No... na onde? Aqui onde eu tô Estratégico... Estratégico? Só tem 700 mil de ferro Na onde tinha 1 milhão e 900? É Na boa Eu tenho que começar a pensar em outro planeta É ou a gente faz logo a matriz branca Pra finalizar as pesquisas Ou então a gente vai ter que fazer matriz branca Pra fazer a pesquisa de mineração De qualquer jeito eu vou ter que fazer matriz branca Sim, matriz branca faz de qualquer maneira Então acho que só não tá fazendo matriz branca Eu vou ir aí Acho que só não tá fazendo agora Tô atacando a gente Tapa o buraco aqui Tô atacando o relay Não tá dando pra tapar não Tem bicho na tela Achei Aí pronto E onde você tá? Coordenadas, coordenadas Não tem coordenadas Ali embaixo, pô Do lado do planeta 39 e 107 39 sul ou norte? Norte 107w 39... E era pro outro lado Mas tudo bem Vai dar no mesmo lugar O planeta é redondo Cadê? Eu achei que tava vendo meu nome ali embaixo Ali no planeta O outro lado tá se afastando Ah, eu tô do lado oposto, pô É norte Vou dar a volta pra cá Aqui, ó Já vi Eu tava no leste Tem mais? Aqui não Liga na rede Tem buraco aberto? Não, já não Você já fez a fechou tudo Lá ele Lá ele Deixa eu iniciar aqui a defesa planetária Tem aqui? Tem aí, ó A defesa planetária? Ah, tem alguma só Não tem aqui em cima Começaram aqui, mas pararam Eu tenho 10 Traz aí Tem um só Ele pega o baú? É aqui mesmo? É aqui E aí o outro Pode ser aqui, ó Aqui eu não vou nem medir porque tá cheio de tranqueira no meio do caminho Mas o certo é tipo a cada 90 graus Mais ou menos Coloquei na linha do Equador Coloquei aqui, já deu Falta ainda Quando ele carregar ele não fica maior não? Sim Mas por isso mesmo Eu fui no olho homem Começaram aqui a defesa e não terminaram Fala Diego, boa noite Agora eu voltar no planeta principal E vou ver o que que falta pra iniciar a matriz branca Eu acho que só falta É O ferro resolveu agora É, não Só falta o O O O fóton Eu deixei com o fabricando aí Deve tá tudo lotado já Os buffer tão tudo cheio já Eu deixei com lente E a produção nossa de Do Do Enxame de Dyson já tá Já tá boa já Se eu te falar que ele tá vazio, você acredita? O que? Tem fóton aqui não Não, não Mas tá produzindo Então Tem 94 aqui produzido Não, não Fóton é o que faz a matéria escura, pô Matéria escura? Ele tá levando pra um lugar onde é levado pra outro que produz a matéria escura Tô chegando aí, tô chegando Tem que ver porque o Mike deixou consumindo, né? Matéria escura, né? Antimatéria? É Não, matéria... é É o menuzinho? A gente tem... No total na base tem 500 Tá Já dá pra começar É que eu pare de fazer o... Não, não Tem que fazer a energia E... Aí ele aparece, né? Tem 500 que está numa torre, né? Não, a torre 182 Nós estamos passando do lado da esfera de Dyson Dá pra ver ela sendo montada lá Esse jogo é bonito demais, sai fora, mano Os cara... Sem noção, os cara que fizeram esse jogo aqui Os cara... Os cara tava inspirado Mano, e se a gente fizesse um jogo foda? Por 40 reais É... Aí os cara, mano, mas como assim foda? Não? Tipo foda Essa aqui é a torre de munição Daí a produção dentro dos destroyers? Sim Tem... Tem destroyer pronto aí já? Deve ter Fazendo a última combustível aqui O último não dá pra fazer, ainda que a gente não tem o amarelinho Ah... Eu tô com 40 O amarelinho que dropa da do farm? É... Ah, então a gente já tá dropando O core... Element central Como é que é o nome do meu negócio? Nunca lembro Element central Deixa eu ver aqui Core Element drop Tem do farm, já mandei pra torre já Boa Eu já tô buscando Lá no farm lá deve ter uns rod de antimatéria lá, viu Mike? Dá uma olhada lá Também tô buscando Já mandei pra ele E... Unipolar Magnet também deve ter Tinha um É... Não tem mais então Eu acho que já começou agora a produzir... Matriz branca Ó... Saiu Da hora Foi tu falar Quarenta minutos Quarenta e uma horas O meme... O meme do... Do Leonardo DiCaprio A gente tem um recorde aqui, hein, cara Quarenta e uma horas com o Andres Bran Lá Falta uma milestone pra mim completar as quarenta e duas Teve um chinês aí que fez um speedrun Há um ano atrás, mais ou menos Mas foi set seed, né? Com seed escolhida A dedo Ele fez... Completou o Dyson em duas horas e quarenta Nó Mas com set seed Todas as... As BP dele já tava salva no lugar onde colava Ah, ele fez uma... Sem... Isso... E depois fez a... Deixou perfeitinho tudo É... Opa, branca A energia aqui, mano Branca Já sendo borrifada E aí ela tá sendo levada Pra onde? Tá, agora deixa eu ver como é que tá a produção da... Opa A energia voltou A energia voltou, hein, grande estilo, hein Bem na hora que fez a matriz Ó, já tá pesquisando Hahaha, garoto Era só a... Ih, a energia pingolou Ó, tem que só montar a esfera de Dyson agora, gente Tá sem energia o suficiente na esfera Pra produzir fóton É, tem que botar mais... Mais foguete, né? Ô Marcelo, arrumou pra nós aí um... Não sei se consegue fazer uma BPzinha do sol Ou se tem alguma pronta aí Eu tenho Fala aí Mas pra onde? Ah, no principal pra gente ter energia Aqui no planeta mesmo? É Só pra gente ter uma energia a mais O foguete já saiu amarelo Você já meio que... Vai ficar bom Eu vim aqui defender o Estratégico 3 Mas não tem nada que virou um deserto o planeta Os caras drenaram até a alma do planeta Então, desertaço Aqui não tem nem o que... Ah, o Marcelo ia colar isso aí Só que tá sem pesquisa do... Do... Do nível da Dyson É, eu ia colar uma... Uma... Uma esfera de Dyson pronta Mas tem que terminar as pesquisas Pra... Aumentar o... O nível O ângulo Planeta salvo com sucesso Foi engraçado Onde tá, Mike? A produção da... Do sol Ó, pousou um em Guarulhos 2 Tem... Tem um... No baú, pra brigar Achei Que energia ele produz mesmo, o sol? 72 mega Pouco, né? Bom, colei uma aqui, Mike Beleza Botou pra pé de ou amarelo Que logo que vai ficar pronto E já vai ficar com a última combustível Ou já vai fazer com essa Porque depois só... Já tem amarelo pronto? Não, ainda não Vai sair daqui a pouquinho Ih, deu erro Deu erro de novo Carregando muita bateria ainda Tá dando erro Parou a pesquisa, hein? Parou a pesquisa Por que parou a pesquisa? Porque não tem antimatéria Não tem antimatéria Porque a esfera de vadias não ainda tá muito pequena A esfera de vadias tá muito pequena E não tem foguete porque não tem material E não tem material porque não tem chip azul E não tem chip azul Porque não tem chip normal E não tem chip normal Porque não tem ferro Tá bom, ferro de novo Não sei, tô chutando O ferro tá cheio Faltou o chip normal O de silício ou o amarelo O processador? Fala a verdade, eu não sei Acho que o silício tá cheio, né? Não, não sei, deixa eu ver o processador O processador também tá cheio Deixa eu ver qual é a cadeia aí, que eu não lembro O azul Que é plane filter, cristal do casemiro O chip azul tá vazio É, chip azul tá vazio Porque pra fazer ele vai plane filter, né? É o plane filter que tá vazio também Ó, não tem A porcaria do nanotubo, pô Tem que aumentar a produção Porque tem disponível Tem muito bagulho disponível, é só a produção, eu acho A produção tava meio cargada, eu arrumei Tava sem esteira antes Alguém tem um OVP aí pra aumentar a produção dela? Do que? Eu tô copiando Do nanotubo? Tem, tem aqui, eu tô copiando agora Ô, mas eu acho que o problema não é o nanotubo Não é a produção dele, é o recurso Não, agora tem um recurso adoidado Pode ir Não, mas tá Tem na torre A última vez que eu vi a torre não tinha Não chegava Agora a torre tá vazia É, o recurso não tá chegando a tempo na torre O gás tem que maior que o que chega Não, agora ela tá cheia a torre A torre tá com 80% dela cheia E tá toda cheia pra receber Tem 80% dela já na torre E os outros 20 tá vindo já Produção mata massa Não, a que eu tô vendo Ainda você não fez nenhum sinal em mim O cara que botou esse nome Ele é muito criativo Sincera Cadê? Eu copiei sem as antenas Copiei, copiei, maldito Eita, pô, um bagulho já Apareceu lotado Só que o retorno aqui ficou errado, né? Retorno aqui é nanotubo Então eu errei lá também Não tem problema Nanotubo Nanotubo saindo Como se não houvesse amanhã Será que vale a pena botar mais um De material frame? Não, aqui tem já é suficiente Com certeza Só não tem porque Fala de recurso então É então, tá produzindo agora Beleza Isso tá faltando nanotubo eu acho Eu vi que tava Vários lugares pediam O material frame É porque Precisa de nanotubo pra fazer ele Isso aqui consome estalagmite Como se fosse É faca quente na manteiga aqui É seis estalagmite Para fazer dois nanotubos Bom Tem aqui Acho que umas doze torres Cheias de estalagmite Só pedir E eu tô produzindo aqui Com o laboratório de química 2 Onde tu botou o sol Tá comigo Não, eu tirei Pra colar aqui as de estalagmite Vou colocar outra Vou colocar em outro lugar Já mete com a Larele Larele Desenvolvedores Pra te traduzir o jogo Chinês não responde E-mail de ocidental Só vai escrever em mandarim Quando o Gabriel mandou Eles deram uma rolada nele Tem 130 mil De estalagmite disponível na torre Já reservaram Só pedir Não, já tá pronto já BP Já tá fazendo Tá jogando meu jogo errado É, a gente já queimou 400 mil Já, tá Tem só um milhão De estalagmite aqui Ué O que aconteceu? Eu meti duas BP seguidas Aqui, ó De estalagmite Aqui, mano É muito O consumo é muito alto As esteiras estão cheias É um bom sinal Talento por falta de energia Tá, produção Deixa eu ver se eu consigo Colar aqui Em algum Em algum buraco Não é que eu consegui Já tem 18 Já pedi Ó, o Norginha voltou Vai usar os dois? Nossa, ele é 10 vezes mais potente Do que o de antimatéria? Aham Mas vai 6 antimatérias cada um Mas mesmo assim, pô Não, vai 8 8? É Ah, dá reais por ela E ele é 1.100 de descarga No ícaro Já chegou Já tá rodando aí, ó Ué, ele queima aqui no sol, Mike? Tem certeza? Ele não queima no sol, não, Mike? Não queimou? Não Ele entra aqui, mas não queima Aí é triste Como assim? É só pro ícaro só, eu acho É só pro ícaro Não dá pra ganhar todas Não, tá queimando sim Queima Só que pelo visto a outra tem prioridade Então aí ela tira A força Não, não tá ou tá? Acho que tá bugado Porque tipo Ele entra Se não der Se não der, você não ia entrar Queima ou não queima? Queima Queima? Não, pô É o Siqueira Júnior Será que não precisa De uma quantidade de X pra queimar? Não Ele queima, mas é nosso amigo Não tá Não tá consumindo Eu vou tirar a produção então Vou deixar bem pequenininha É, deixa só pra nós Então, eu acho que é porque a energia bateu O máximo Tá dando prioridade em descarregar a bateria Será que é isso, Mike? Talvez É bom botar um fora da grade energética E testar Vou fazer Peraí Ô viado O que você conectou aí? Tem paz em lugar nenhum nesse planeta aqui Pra fazer um teste Tem um lugar onde não tem um Uma pingolinha de energia Tira ela, pô Broadcast Desliga o Broadcast Equipa outro planeta pra testar isso aqui, Mike? A gente tava antes Só tira o pochizinho Eu acho que é pegando o Neto Tira Depois põe de volta Ah, peguei Consegui Agora eu vou colocar uma Uma torre aqui pra me recarregar Não que eu não tô gastando energia O que eu coloco aqui? O que que eu posso pôr aqui? Usar energia Na verdade qualquer coisa, né? Pôr uma torre Pôr uma torre Tira a tua recarga Botar a recarga dela no talo Funciona assim, Mike É que a energia tava Tava energia demais Queima sim Ele queima! Queima ou não queima? Tá bom, Mike Funciona Aí, aí, ó Ah, aqui eu tô Caralho Então deixa É que a energia É pra realmente Então é isso É que a energia Já É porque a gente Tá descarregando Muita bateria Eu acho que eu vou pegar Um rod desse aqui Pra ficar comigo Ó o cara Porra Bom pra caralho Dez rod desse aqui Vale por Sendo É isso mesmo Vale por Sendo De Deutério Que loucura Ô, Lucas Um rod desse amarelo Vale por Sendo De Deutério É, só tem um então Que você fica Uns seis meses Aí jogando Acabei de colocar Dezesseis Pra queimar Pronto Não preciso mais Me preocupar Com a energia No ícara Por um bom tempo Agora Como é que conseguiram Fazer essa façanha Foi do Thiago Isso aqui O que? O... Colocou O reator Geotérmico Em cima De um buraco Fechado Ué, pra mim O buraco Caber Lá ele Se eu ver o buraco Averto Você vai colocar Um negócio assim Tá Aumentou a produção de nanotubo Aumentou a produção de nanotubo aí? Aquela se caber o buraco tá aberto Aumentou a produção de nanotubo? Boa Agora tá top Gente, a gente precisa de processador Azul É, porque era o nanotubo que tava faltando antes Né, e agora? Não tem problema Hummm Era o panfleto lá que tava faltando lá O buffer do nanotubo já tá no talo, tá? Então Continua sendo o panfleto que tá faltando O panfleto é foto Eu tô aqui pensando Caralho, que porra que é panfleto? Ah, tá faltando o titânio e o glass Ah, o vidro de titânio? Eu vou ali trocar a cerveja Que a do chat esquentou Um titânio e vidro Ah, o vidro e água O que que tá faltando pra ele? Água tá cheio Titânio tá cheio E vidro tá vazio Era pedra Tinha alguém arrumando pedra, não tinha? Eu já arrumei, véi Só pedi Tem que ver se nos lugares aí Tem algum lugar pedindo pedra Não, é a máquina É o lugar Que tá na parte Só tem uma só Ah, é o lugar Tem uma produção de vidro Foi a mineradora mais forte Só tem uma pra não precisar meitir Não, a produção de vidro tá atorando Só que só tem uma É o que eu tô falando Põe o forno mais forte Tem pedra? Tem Tá faltando essa produção Acho que tem o forno mais forte Onde é que é o forno mais forte? No Agora que eu lembrei Como é que é o nome? Mano, tem Sorter MK2 aqui na fabricação de engrenagem Tem sim, é o vermelho Na logística Não tem porque pra fazer ele precisa do unipolar Ah, não fez? Não Pra fazer ele precisa do unipolar Quer ir buscar o unipolar? Vamos invadir lá um buraco negro? Vamos Bora? Bora Invadir Porque tá fazendo vidro Só tava indo Enche os bolsas aí com as coisas que tem que levar De neutrons Buraco negro Brasília Vamos pra Brasília É Por que será, né? The Black Roda Mandei e já Tô perto aí pra ir pra Brasília, viu? Tô em direção Só um minutinho que eu já venho Como é que chama a munição mais forte? Vocês colocam É... Cápsula de antimatéria É uma bolinha verde? É uma bolinha roxa Cacete, eu tô perdido Me achei, me achei, me achei É a fabricação de fóton Que tá lenta Mas aí Volta tudo A linha tá Desafotando creme Não, não O fóton é É no É no colisor de partícula Deixa eu borrifar ela Ele dobra a velocidade de produção Quando tá borrifada O fóton Ó Nesse colisor de partícula Tá 60 por minuto E nesse colisor de partícula Tá 52 Agora 60 também Porque borrifou E nesse último Tá 30 por minuto Porque não tem nenhum borrifado Esse foi o erro Eu tava borrifando os fóton Ai, agora até acabou Os que tinham Estavam entupidos O Lucas saiu Foi caçar marido Caraca, a energia nem desce direito É, vai entupir aqui Esse rod amarelo A energia nem desce direito No ar No ícaro, né? É também, pô Você viu a queima? 2.300 a queima Muito forte Quase o trajeto inteiro lá pra Brasília E esse rod amarelo Ele é baseado No mod do chinês Lá, hein? É É baseado no mod do chinês Os caras nem disfarçaram Pegou Foi a mesma sprite Então, agora aqui Nós estamos com um probleminha, tá? Na produção de antimatéria Que é... Hidrogênio Caraca, gastou 10% Resolvido o problema do hidrogênio É, pode crer Queima não Ele torra Se queira junho é bom demais, mano Nossa 2, 3, 4, 5, 6 Tá, agora deixa eu descobrir O que que aconteceu Que não tá subindo a pesquisa Acho que o Mike puxou de novo A antimatéria Caraca Não que eu saiba Eu não sei o que o Lucas fez Mas ele caiu Mas alguma coisa Eu tô usando Aqueles que estão fazendo os rods Não, mas esse rod aí Amarelo Ele vai... A antimatéria já... Tem uma produção de antimatéria Já de antes Eu posso tirar ela Já que tá pegando do farm Não, não Pode deixar, Mike Deixa Não mexe, não O farm vem pouco Mas o... Ah, o... A antimatéria HD Fuller lá A capsulazinha Eu tô com um buffer de 100 Não, a gente tem que aumentar Nossa esfera de Dyson Mike O problema tá na nossa esfera Ixi, morri Eu vi Eu assisti de camarote aqui de 100 Pousei aqui no planeta Tá uma delícia aqui Tem 12... Tem 12... Só 12? Não, acho que tem mais É, tem mais Tem muito mais que 12 É que só mostra 12 No menu Não, se você olhar o planeta aqui, cara Deve ter umas 200 Tem 6 Hive no espaço Não tem espaço pra descer Não dá pra ver aqui, ó Tem... Tem que chegar atirando já, então 36 Dá pra rolar Você rola com o mal Olha o tanto de nave indo pra lá Só tem um planeta no sistema Foi esse planeta aqui que desafiaram a gente aí A invadir esses dias atrás Vamos pra lá, então? Tô indo agora Aqui já Levou os materiais que precisa? Não tem como pousar, Marcelo Ah, eu consegui Tem um lugarzinho aqui, ó Aonde eu tô Tô pintando Aqui é onde eu tô, tá mais tranquilo Deixa eu ver como é que tá a queima aqui do... É que eu ainda tô usando o Rod de Deutério, né? Deixa eu cancelar ele Ó, tá Durante o warp Tá carregando a energia Será que é forte, rapaz? Acho que eu fiz cagada aqui O escudo nem desce, Marcelo Tô no meio de um monte de bicho aqui O escudo nem tá nem descendo Nossa, cadê? Dá um descer pra mim também Agora tá, agora tá Agora juntou demais Eu tô com 15 aqui, Lucas Ah, eu tô só com 3 Caramba, saímos de lá Os caras atacaram É, aqui vai ser uma briga boa, viu, gente? Vai E vamos na mão mesmo? Sem construir nada? Não, a gente vai ter que... A gente vai ter que fazer um esqueminha aí Pra construir Tem que... Tá trazendo torre de míssil? Não, a gente pode pedir Eu tenho... Torre de míssil, não míssil Tenho nove torres de míssil Não, precisa de mais Pô, nove Tá de sacanagem, cara É nove torres de míssil Mas tenho 25 sóis Mas o sol tá batendo agora Ele falou todo feliz, né? Tenho 25 sóis Eu tenho dois, quatro, seis, oito, noventa e cinco Caralho, olha o cara Todo felizão, todo pimpão Ah, não dá Eu acho que a gente consegue pegar Na mão Tô muito difícil, não tô conseguindo pousar, velho Eu também não É pousar, é pousar É pousar todo mundo junto Não, não coloquei nada Peraí que o buraco negro tá me puxando O buraco negro tá me puxando Isso é um seis raiva, viu? Pego Tu chegou? Só um minutinho, Ju Só buscar uma e comer Procurando um lugar pra pousar Acho que o planeta... O Nicarus tá muito pesado Tô, não consigo chegar tão rápido Destrói a tacão da Eres Ai, socorro Fui deletado Eu caí a besteira de pousar em cima de você E quase fui deletado também Peraí que eu vou usar o macete do meu escudo aqui O meu, como que a gente entra aqui mesmo? Bum Vou ter que ficar nessa aqui Eu vou entrar ali dentro da... 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 Mano, não dá pra descer no planeta Pega a última terra Dá uns rasantes Atira de longe Destrói pra uma base Não, aqui dá... Dá pra... Dá pra brincar aqui Do jeito que eu fiz daqui Dá pra brincar O problema é só os itens que estão caindo no chão Meus itens caíram tudo no chão Caraca, você anda um pouquinho É, não deu tempo de soltar Eu quebrei um aqui, tá? Música 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 Música